Ô louco, olha os brazucas aí mano, beleza? Ah não, porra Oh mais um então Copa colete ô, Get Cavaller White Milk, o que você fez com Cavaller? Que papo é esse Sylvie? Que papo é esse? Que quantas roladas leva pra dormir? Nenhuma mano, você tá louco? Papo de rolada, o que véi? Vamos pra cima do bem Tem um cara aonde? Fonte, 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 fonte base Ah, que que é isso? Aí aparecendo Fallen e o Fearne no Mop7B Fesilva aí Fallen, é nóis viado, abraço, tamo junto Fesilva O que? Como está acontecendo? O que está acontecendo boys? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Jesus Christ man, Jesus Christ Vamos pegar aqui o Tec9 A Tec9 agora é o seguinte galera Eu vou dar uma dica só aqui do Bad Fire pra vocês Que é a seguinte ó Se você ficar tirando rápido ó, já era Tec9 não adianta atirar rápido mais ó Ó, tá vendo? Tudo torto Que que é isso aqui velho? Agora atira devagarzinho pra você ver ó Pode até tá andando até um pouco Então, o Tec9 agora você precisa atirar um pouco parado E mais devagar Fallback, fallback Help me Behind, behind us Puta vida Puta vida velho Hip Tec9 A Tec9 não tá mais tão legal quanto ela tava antes cara, infelizmente Não tá mais tão legal quanto ela tava antes Mas mano, de certo modo ela tava muito forte também né Vamos ser bem sinceros né Vamos ser bem sinceros, ela tava bem forte É, o Luquinhas acho que deve ser brasileiro também né Puta nique de brasileiro né velho Luquinhas não é possível que seja gringo Sério mesmo Cê viu só Cês moram aonde, Luquinhas? Eu tô em Los Angeles Eu tô em Nevada Tá nevando aí? Tá nevando aí? Tá nevando aí, Nevada Tá nevando aí, Nevada Tá nevando aí, Nevada Ele tem probleminha Fica com ela, irmão Tá nevando aí, Nevada É, tchau Ah, pfff Umlé Um Bolsonaro �var Pela Ate Vamos, bote Vamos, rapaz E aí, Codiceira Da montanha Tá levando aí, tá levando aí Tá levando aqui Falei, hein Nós vamos mover Oh, é Tem um cara amigo meu que você joga com ele também, é o Peléu Peléu, Peléu gente boa É, eu jogo com ele O cara já esbocaram o meio, hein Vou meter tiro aqui, tá na dúvida Boa louquinhas Um boiler Um HP, Valen 18 18 Matos Eu vou pegar a bomba Ok 3 contra 3 rapaziada O que o Badfile tem agora pra fazer, hein Stay lurking A, ok? Nós vamos fake B Ok Você vai B alone, ok? Swedish Fisk E eu vou voltar A later, eu vou smoke CT para você Ah, você tem smoke? Sim Ok, então eu vou smoke CT Eu vou smoke Coffins Smoke CT Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ah, Bartman é f*** Boa Boa Nós temos isso A bomba foi destruída Agora o esquema vai ser Ficar cruzadinho com o rapaz aqui Deixe eles verem agora O que é isso, Lumina? Eu não vou signo para o FIWES, amigo Deixe os caras virem agora Deixa os caras virem agora Quão de life ele tem? Está alisado também Está lagando? Que que pão de lag é esse, galera? Ai, não dá Ai, como é que eu vou jogar desse jeito? Construção Eu tenho CT, a última construção Não, não pegue, não pegue, mano Não pegue! Não pegue Nós temos isso! O que é isso, Ruben? Obrigado, amigo Eu não tenho profilos, mas o Tackle está ficando um pouco ocupado Todos estão ocupados Por isso as pessoas não estão gravando O que eu acho das mudanças do Immortions e do Super Galáxicos da Europa Legal, a galera tentando se ajeitar para melhorar o time na Europa E o Immortions eu não entendi muito bem quais foram as mudanças lá Não entendi muito bem qual foi o rolo Estamos esperando mais detalhes para saber a respeito Vamos lá, Luquias! Vamos lá! Só eu e o Luquias estamos matando, hein? Vamos lá, moçada! Um minuto F***! Ando de novo Perseguro, erradas Perseguro ligado a nojo Vamos prontos 5 meninos no meio Ok?ers 5 meninos no meio slowly Venha todos juntos Pelo princípio Travendo b props Smart CS, SK CS Slow and easy No nades, just peak, slowly Yeah, keep going, keep going Keep going, keep going 4 Wrapping now, 1 holding lane Let's go, let's go, let's go, boys One more A, one more A, it should be pit Our side, careful There's supposed to be one more here, boys, be careful Okay, I have pit, pit's clear I have a flash, in the molly I can't see if you can go, man, it's hot Flash in lane, getting time One boiler Molly lane again, one wrapping Flash in lane Fake flash Two coming Two archers left, two archers right Yeah, one to the left It's good 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 Let's go Let's go Drop a K If you want to go Thank you, buddy Let's go Let's go No Nick Mh... It's good 2x5, that shit It's good Let's try It's good Let's go Let's go Let's go Let's go Over and easy Slow and easy, boys Go Boa 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 Nossa, que susto galera porra Vou fazer um McChicken com você Vem, vem, vamos Boa trabalho Boa trabalho Boa trabalho Que susto do caralho Ta louco Ta streamando Travamos, travamos Atividade Seu passo ta aumentando no 15 Volta o time com o Pelel Um passo Pelel volta pro Brasil em setembro agora Nossa, que balida moleque Que isso Um é 91 É 92 Depois que responde o Zac Oh, Zac, você me matou, Zac Você me matou com o seu donate Alguma coisa sobre a caça, treinar kills e tal Joga um pouquinho de dame por dia com todas as armas Que ajuda sim, cara Fui ali a doação do Zac Morri, cara, Zac, eu te odeio, Zac Eu te odeio, cara Brincadeira, Zac Valeu, parceiro, foi sua culpa não Falei que tava buscando aqui mesmo Ali foi um pré-fire, né galera Ali foi um pré-fire Ou seja, você chega atirando já Imaginando que o cara pode tá ali ou não Se ele vai tá ou não é problema dele Você só vai meter a bala lá É o famoso Eu atiro, Deus que mata Fala monstro, bom retorno, tamo junto Lucas Ragazzi, ô Ragazzi Um abraço pro teu irmão também, tamo junto, meu querido Valeu, meu parceiro Pra galera de Tapetininga Tamo junto Foi um pré-fire, né? Exatamente, cara Gostei do trocadilho agora que mandou o meu parceiro No chat da Twitch aí, foi um pré-fire Tá a puta Ó é a boca, rapaz Foi mal, foi mal Foi mal, foi mal Vamos tentar, rapaz Vamos tentar Estou 0 e 7 Olha a voz do WhiteBuck O garoto novo O WhiteBuck é mais velho ou você? Estou muito velho Olha, sua voz acabou mudando WTF Sim, eu estou muito velho A voz do cara acabou de trocar, velho É uma voz de criança, de repente tá uma voz grossa O pai dele deixou o filho dele falar na criança Falar no microfone, WTF Aqui ó Eu vou jogar uma smoke aqui já Tirar a WP desse cara daqui Vamos ver se o cara não tá aqui na WP Não Aparentemente não Meio clear Cover-me 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 Olha a smoke, seus infeliz Cover 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 Muda tática do Hushbender Tartaruga Silvio Só se você vai ganhar no jogo, né? Estamos perdendo no momento Não vamos abusar não O cover nem eu Joguei smoke na esquerda Os caras tem que dar o cover Zeratur Assina logo a minha skin, meu irmão Grande Zeratur 23 meses Quase dois anos de jogo Valeu, parceiro Mas eu não tô assinando profiles Me desculpe Mandando um abraço aí pro Vitor e Leonardo de Porto Alegre Não manda um abraço aqui não, hein? Não pedi o primeiro Pode pedir? Posso mandar um abraço? Um laner Um laner Tem dois B Tem um lado e um CT Eu posso flash depois Vamos se juntar Vamos se juntar, todos Eu vou flash no limite Espera para todos se juntar Ok, ok Assim que eu flash Vocês não vão parar Usa o tempo que você está blindado Para se juntar Vá perto Flash agora Agora Vá, vá, vá Vá, vá Coffins, coffins Um mais Eu tenho coffins Nós temos isso, nós temos isso 32 É isso aí, Kai Henrique Tamo junto, meu querido Eu tenho um CT Ele é uma grande Estou na construção Ok, eu posso esperar para você Sim, uma construção Quer dizer, o CT Ele está escopando Mas tem um mais Eu acho Sim, um mais Um mais Um mais Um mais Um mais Ele está escopando Que é outra, rapaziada Que é outra Que é outra Vamos dar o cover original Que é o cover Que é o cover O cara que pode aparecer aqui no carro Aí o smoke, coffins Vou jogar uma smoke lá no 3D Aqui é a smokezinha Eles vão ver Já está escopando Ok, espera Estou blindado 1 CT Troca de arma, Alokina O cara está sem HP Melhor trocar Boa pergunta Eu sei te dizer Cara, vocês tem a smokezinha Vamos estar juntos Eles perderam a smokezinha Eu vou flash duas vezes Espera Um Vamos, vamos Um lado, um lado Eu vou matar o cara Eu vou matar o cara Boa Boa Veja tudo Primeiro Cover me Cover me Vocês têm flashes? My Boa 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 Boas Que que foi isso, Loro José? Que homem! Tô doente, mano. Tá uma bosta o TechDanny, Thiago. Ô, aí cê tá brincando com o Playfall, hein. Voltou, né? Voltou que cê não é macho, mas eu vou pra cima de você. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Vai, falece então. Desgramado. É uma briga pessoal com ele. Cê é louco, meu. Cê é louco mesmo esse tiro aí. Agora até assustei aqui, véi. Até assustei. Bom retorno pra América, massa e esses superteens. Valeu, Gabi. Tamo junto, meu querido. Bom, tá lagando um pouco ainda, cês tão percebendo, cara. Tô fazendo uma variação aqui bem escrota, por sinal. Tá bem ruim jogar. Cês online é foda, véi. Quando eu mando a Gamers Club é complicado, meu. Complicado, meu. Complicado. Bom, tem um... Aí eu flash pra você. Close-me. Depois do molho. Molho. Flash agora. Close. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Flash um. Opa, eu tenho. Onde está ele? Eu tenho. Muito devagar, time. Muito devagar, time. Muito devagar, time. Ah, meu Deus. Não pode enrolar aqui na boca, porque senão o cara vem do Nip jogando flash na piscina acabou o round, mano. Pode demorar desse jeito. Lemão ou o varão, meu carceiro. Tamo junto. Pode demorar ali, não. Chegou, esmocou 3D, esmocou o base CT, vambora. Que porra de mira é essa? Essa é uma Binge do Black Valley pra você poder posicionar na granada. Manda salve, manda o Anderson, o DX e o Chico parada de usar o P90. Que eu não aguento, vou carregar eles. Valeu, Freezy. Parem com uma pelo venta, galera. Deixem para os boludos. Vambora. Vou acabar com esse meio aqui agora. Boa. Acabar com esse meio aqui agora. Não acabei com o meio. Agora. É. Jogada perigosa, perigosa. Jogada de alta periculosidade. Na verdade, como um AWP morreu vindo do Nip, eu imaginei que o cara fosse Tachucha. Mas na verdade ele tava Nip também. E aí comprometi o round. Mas tá bom, meu time é bom. Ou não. Meu time é bom. Vou acabar com o round, é então. Vocês já viram aqueles GIFs de expectativa contra a realidade. Ó o White Milk jogando demais. 3x1, 3x1 rapaziada. Vambora. Vambora. Luquinhas novo jogador da SK. Tá mandando muito Luquinhas. Fale, como você compra tão rápido? Fingares rápido, mano. Fingares rápido. Gio, o grande. Por trás, por trás. Valeu Gio. Quebramos a grana dos meninos, hein. Tem um cara com dinheiro só. Sim, eu peguei o primeiro follow. Os caras gostam de AWP pra mim, né velho? Por isso que eu gosto de AWP. Espera, o que? Eu tenho um no underground, obrigado. Ok. É. Ah, pausa e tático no matchmake. Brincou, hein. Vamos lá. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Pausa e tático no MM, velho. O que que tá acontecendo, gente? Fala pro Emílio e pro Rui que eles são lindos. Toca 21. Emílio e Rui, vocês são feios demais, cara. O amigo de vocês tá querendo namorar você de uma maneira diferente. Chamar você pra fazer um trabalho em casa. Tome cuidado, hein. Ou não. Deixa acontecer naturalmente. É. Capa Ross. Capa Pride. Scott Sterling. Mom is getting closer and closer. So hyped. Hopefully I will see you there. I hope we get a picture of you, buddy. See you there, Scott. Let's make sure we find ourselves. Thanks, buddy. Uh. Vamos lá. Uh. Eu faço isso porque eu gosto. Meu amigo. Ele é ineçasirei. Não é necessário. Caralho mandando comigo. Eu não vi, mano. Quebra! Um Lane Um Pique e banho Vamos acompanhando, devendo Um lado direito Reloado, lado direito 1 mano Sim, bom trabalho Bom trabalho Talvez terá um R&B, não sei Mentira, mentira que não paguei esse tiro Mentira, mentira 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 que não paguei esse tiro Não tô sabendo de nada disso daí, Renameira. Temos que esperar mais anúncios da galera lá da organização pra poder palpitar. Por enquanto, só especulações. Que mentira que esse tiro não pegou. Que mentira, que mentira, que mentira, que mentira, que mentira. Acertei esse tiro, velho. Tenho certeza que acertei esse tiro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem comigo. Eles vão me empurrar. Espera, espera, espera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Você tem flashes? Sim. Continua com flashes, continuo com CT. Continua com flashes. Continua com flashes. Cofens. 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 Grande espiteira, grande espiteira. Quem sabe rola um sorteio aí, mas hoje não vai ter sorteio, cara. Próximas lives, quem sabe você ganha uma. Valeu, meu querido. Valeu, Rap. Moleque é bom demais. Ferzeira é bom demais. Valeu, galera. Calma. Vamos lá galera, vamos lá. Eu não preso líquido. Vai, vai, Lucas. Puxa! Eu vou banhar eles. Ah, eu vou... F***. Eu vou zelar. Tem três mais lá. Um... Right-side, right-side. Espere, 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 espere. Tem quatro ct. Vai lentamente, espere por mim. Tem um ct, cuidado. Um mais. Um mais. Ct, ct. Construção. Construção. Construção, puxando você. Eu disse que vocês estavam esperando por mim! NÃO! Falei pra me esperar que o cara estava no CT. Os cara não acreditam no verdadeiro. Meu Deus do céu, meu Pai amado! Não, minha gente do céu. Não, minha gente do céu. Falei que o cara estava na base de CT, minha gente do céu. Falei, eu falei que o cara estava na base de CT. Eeeeeee... Ia bater o cara de costas, eu era só esperar! Um ct. De volta, espere! Um ct. O que é isso? Que tiro, eu já tinha existido, eu tinha morrido, eu só atirei por atirar, se Deus quiser Não, não assino nada, pokamão, só assino mousepads da real life, mano Qualquer coisa que eu tenho que pegar, parar, botar no meu inventório, clicar, assinar, demora muito Se eu for fazer isso pra todo mundo, eu vou viver só de assinar mousepads, só de assinar inventários Desculpe, meu querido, demora demais Esse foi um oferecimento do LeBusT Vamos esconder aqui, ai O cara olhou moleque, deu um mel ainda For me, for me Ai meu Deus do céu Oi Oliver, tudo bem com você O Oliver tá tão grande, né Olha o tamanho dele já Ei Oliver Você está tão grande Não vou assinar mesmo, desumilde, isso mesmo, desumilde, não vou assinar Você não manda em mim E aí falem, dá pra mandar aí Só vou assinar o que eu quiser Dá pra mandar um abraço pros amigos aí Pode mandar agora, agora pode mandar Pode ser abraçados Beijo, Caial, um abraço, moleque Isso aí, tamo junto Meu Deus, tá zedando esse round, plantando uma mojada, perdemos esse round galera Até foi Save, save, save Hold library Olha a biblioteca falando isso aí irmão Que lugar que eu to olhando Vou azar pro B irmão Toma uma banha, mano Vai tomar uma banha na minha rua Até queimarilhas, mano Que que é isso? Que tiro é esse, cara? Que melzito na chupeta, mano Oh, yeah Tô preocupado em guardar meu armamento Ainda não Que horror Não Não Morri Graças ao bom Deus, cara do céu Essa nasci de novo, hein Essa nasci de novo Essa nasci de novo Nossa senhora, velho Meu Deus do céu Essa foi Deus Cê é doido Morri Triple Ney de carro? Me leram como um bom livro Caraca, mano Os caras me leram bem agora, hein Os caras falaram, velho Joga aí no carro que o otário vai tá lá Foi isso Japapito, faltou a peruca do seu velho Como que é a vida? Valeu, Japapito Como é que cê tá, meu querido? Fui demitido, mas agora eu tô feliz com sua live É, velho, hein, Japapito Daqui a pouco cê arruma outro trampo, velho Sem zoar agora, velho Duas, eu primeiro achei que fosse morrer nas duas primeiras nades, né Daí eu falei, nossa, o cara errou a nade, graças ao bom Deus Mas, cara Um dia Deus te dá, outro dia Deus te tira Não é o jeito que ele me deu, ele me tirou agora Feio uma terceira nade no meu pé É, não tem o que fazer, o destino é assim A vida é balanceada, velho A vida é balanceada Você não pode ter muito Sem ter pouco do outro E por aí vai Ninguém escapa da morte, é? Também tem essa, cara A vida é assim Ninguém escapa da morte Ninguém Ela vem te pegar um dia Garantido Só tem uma coisa certa na vida Todos iremos morrer Isso é certo Posso garantir Posso falar, velho Posso assinar aí embaixo Todos iremos morrer Poderam vocês me atingir na caixa Poderam eu atingir na caixa poderem me atingir na caixa Para eu poder matar eles Poderam eles Começam a banana, por favor Mas, me ensinem como Ah, você pode ouvir O que é que você fala, só crouch Por favor E depois Começam Onde? Sim Oh, perto Descobre Falta, falta Falta, gol Eles não estão vindo B, acho que eles não vão ficar. Baldefile é melhor para esse game, com certeza, só uma questão de tempo. 2 aparentes. Smoke B. Você tem um moliboyler? Os smokes vão ser mortos. Vem aqui, eu te boosto. Smoke B. Smoke B. Flash B. Vai ser B, estamos fudidos. Eu vou atrás B. Os caras estão fudidos. Eu tenho uma flash para B em breve. É B. Eu vou flash B. Flash em B agora. Eu vou flash B. Só se o time fizer um milagre agora. Vamo White Milk, de P90 moleque. Vamo pra cima. Vai, vai, dá seu show moleque. Acabou. My bad, my bad boys. Minha culpa, minha culpa esse round. Valeu Jihad. Tamo junto cara. Próximo você vai, fica tranquilo. Tamo junto. É galera, eu tentei usar o Mind Games né. Tentei adivinhar o que eles iam fazer. E adivinha só o que aconteceu. Errei 100%. Vamo lá, o jogo tá ficando difícil mas não acabou ainda né cara. Vamo pensar por esse lado. Vamo o time, arrebenta eles. Acaba com eles. Boa, pega essa K. Isso. Não pode entrar nesse K. Nossa. Eu ia pedir a K. Não vou poder pedir essa K mais aí. Ok galera, vamos ganhar isso agora, ok? Vamos ganhar isso. Sim. Eu vou esmocar agora, Luquinha. Você me dá a pele no muro, tá? Pra matar o cara. Mesmo Jihad? Não, não. Muro da frente agora. Chega aí. Eu acho que você ainda pode ganhar. Sim, nós podemos ganhar. Vamos ganhar isso. Vamos pegar o carro, vem aí. Para no muro ali, me dá um pé. Para no muro ali, me dá um pé. Eu vou avançar nessa porra, vem ali. Boiler, Boiler. Vamo, vamo, vamo. É isso aí boys. Eles estão dentro de mim já. Um morto. Bombas aqui. 1-ups. 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 Não é bother que não é de lançar. Não é de lançar. 2-lançar. Cara, tinha um cara marcando um janelão, cara, você acredita nisso? Velho do céu. Vamos agora, vamos agora, nós temos isso. Vamos na mesma, Luquinha. Esmocar lá pra nós. Vamos subir no pé, tá? Bora, bora Que isso, Japapito Você se apaixonou pela minha mãe, que história é essa Japapito, tá querendo ser meu pai, mano Tá de brincadeira comigo, Japapito Vamos lá, hein, galera Vou desmocar lá na frente agora também, pra ver se os caras vêm Vai me desmocar e me dar o pé ali já Tá de brincadeira, buss, buss, buss Demorou muito Dois aqui, dois, mais dois Demorou muito, meu parceiro Help, boys, help Demorou muito, meu parceiro Black Crazy, os caras são muito bons de granada, velho Tá louco, valeu, Black Crazy Tamo junto, seis meses A gente precisa muito desse backup, velho Bora, 8 mil Bora, 8 mil Bora, 8 mil Left side, 8 mil Ahhhh CT, a construção A última foi a DR Ah, apertou, velho Demorou ali, foi mal falei Demorou, mano, ia pegar os caras vindo Depois ficou difícil eu voltar Valeu, valeu Vamos lá, galera, nós ainda podemos fazer isso Vamos lá Valeu, um abraço Se der tempo eu vejo depois, cara Mas eu acho que as mensagens não tão ficando salvas pra mim aqui por algum motivo Não sei se vocês vão conseguir ver depois Vou dar um boost pra ser aquilo, Kess, chega aí Eu não sou eu aí, vou longe Boost aqui, come Oh, yeah Vai ser a isso aqui, mano 3 flashes Vou dar um boost Eu não sou um aparelho, só... Eu sou um pitch Eu... Fiquei em co... Fiquei em co... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaay Que balita! Vamos ao time, meu aqui Pelo amor de deus Vamos ao time Boa, moleque Hs Quase O 1 é TK 2 HP Vai tomar no cu Vai se fuder, moleque Porra, mano Boa, time Boa, regaça ele Nossa, nossa, show de arroz gente do céu, vamos desfiz, salva nós mano, eu acredito Ah, acabou galera, valeu rapaziada, não deu mesmo, tá louco